Olá, meu nome é Jefferson. Estou aqui atendendo o pedido de um amigo timorense. Eu tenho vários amigos, eu moro na Irlanda, eu tenho vários amigos timorense, polaco, ingleses, de todas as nações, vários países. E assim, um amigo meu, timorense, ele pediu para mim cantar essa música e colocar no YouTube. Ele me ensinou a cantar a música, escreveu a letra aqui para mim. E vamos ver como é que sai, tá bem? Vamos ver. O do bem, o do bem, voou reik. Gooseu botba, marom ik hou se filem. O do bem, o do bem, voou reik. Irra timbolora saia e nialaram Timbolora saia e nialaram Dobem mesag furag furag deit Timbolora saia e nialaram Dobem mesag furag furag deit Kalima honê o metim metim Kadda imihela amiliu lai Kalima honê o namaleli Kadda imihela amiliu lai Odobem, odobem furag Chusubodba maromag hausefila Odobem, odobem furag Irra timbolora saia e nialaram Timbolora saia e nialaram Dobem mesag furag furag deit Timbolora saia e nialaram Dobem mesag furag furag deit Kalima honê o metim metim Kadda imihela amiliu lai Kalima honê o namaleli Kadda imihela amiliu lai Valeu, essa é para todos vocês Timorense Muito obrigado pela atenção Aqueles que estão assistindo também Valeu, fui!